Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Anderson Figo e esse é o Direto da Bolsa. A terça-feira era apreensiva no mercado financeiro. O principal índice de ações da Bovespa caía a mais de 2%, enquanto o dólar subia para a casa dos R$ 3,53. Os investidores continuavam de olho na política brasileira e no andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O pessimismo também vinha do exterior, onde o preço das commodities caía. A baixa refletiu o encolhimento da atividade industrial da China em abril pelo 14º mês seguido. Por causa disso, as ações de grandes produtores de matérias-primas, como Usiminas, Gerdau e Vale, lideravam as perdas de Bovespa na sessão. No caso da Vale, a perda da mineradora era agravada pela notícia de que acionistas nos Estados Unidos protocolaram uma ação consolidada contra a empresa. O processo pede o ressarcimento de mais de 1 bilhão de dólares a detentores de papéis à companhia entre novembro de 2013 e novembro de 2015. Eles alegam que a Vale omitiu informações e publicou comunicados falsos sobre suas operações na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Foi em Mariana que houve o rompimento de uma barragem da subsidiária da Vale, a Samarco, no maior desastre ambiental do país. E o setor bancário também pressionava o Ibovespa para baixo. O Itaú e a holding Itaúsa perdiam mais de 5% cada um. O maior banco privado do país informou que teve um lucro de pouco mais de 5 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O valor ficou abaixo do registrado um ano antes. Houve aumento da inadimplência e provisão para calotes, o que gerou avaliações negativas por parte de analistas que acompanham o banco. E do outro lado da Bolsa, uma ação fora do Ibovespa tinha alto em torno de 3% com rumores de compra. Era a Via Varejo, braço do grupo Pão de Açúcar, que reúne as operações do Ponto Frio e das Casas Bahia, que pode mudar de controlador. A informação saiu no jornal Valor Econômico de hoje. O interessado seria Michel Klein, da família fundadora das Casas Bahia, mas a Via Varejo negou a negociação. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. Até amanhã!